Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor No meu pensamento só você Meu amor, vem querer Eu passo tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Meu amor, vem querer Eu passo tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Ai como eu quero o seu corpo No meu corpo coladinho Arrota! O sistema é bruto, negão Mil e um motivos pra falar de amor Mil e um motivos pra eu te querer Hoje o que é espinho antes era flor No meu pensamento só você Meu amor, vem querer Eu passo tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar Meu amor, vem querer Eu faço tudo pra não te perder Eu faço tudo pra não te perder Não vou mais te enganar Me dê uma chance pra eu te provar O quanto eu te amo O quanto eu te adoro Ai como eu quero o seu corpo No meu corpo coladinho Eu faço tudo pra não te perder 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 Eu faço tudo pra não te perder